Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aí com mais um vídeo, mais uma paraxá da série Ler Lerá. O paraxá de hoje é Noar, então começa a nossa história em Bereshit. Bereshit é aqui para nós o Gênesis, o princípio. Então, antes de falar de Noar, eu quero falar um pouquinho sobre alguns pontos sobre a questão de Adão. Adão foi criado como santo, no entanto, foi dado a ele o poder, a potencialidade de desobediência. Por quê? Porque ele tinha o livre-arbítrio e o livre-arbítrio é o poder de desobedecer a Deus. Então, com o livre-arbítrio, a pessoa tem uma licença, se ela quiser, de poder desobedecer a Deus. Então, Adão tinha essa potencialidade, mas estava fora dele. Esse poder de desobediência estava fora dele. A potencialidade do mal estava na árvore. E quando Adão, segundo a história, ingeriu do fruto, ele internalizou o mal. E esse mal contaminou o sangue dele. Então, a partir daí, o mal passou a se tornar parte da natureza humana. Interessante que logo em seguida houve a queda. E a primeira coisa que aconteceu foi que ele viu o próprio corpo e viu que estava nu. Algumas pessoas, alguns teólogos, padres, pastores, sacerdotes, de modo geral, acreditam que Deus fez lá algumas roupas para Adão e Eva, porque eles estavam nus. Quando Deus chamou Adão, Adão respondeu atrás de uma árvore, de alguma moita, dizendo que estava nu. Então, o que acontece? Adão e Eva, antes de comer do fruto da árvore da ciência, eles tinham um corpo glorificado. Que é o mesmo corpo que Cristo recebeu depois que ele ressuscitou. Ele ressuscitou com o corpo glorificado e aí depois teve o encontro com os seus discípulos e tudo mais. Então, ele participou de ceia, ele foi tocado por Tomé. Então, era um corpo glorificado que Adão e Eva tinham, porque Adão foi feito do pó da terra, desse planeta, mas parte dele era a essência divina. Então, ele era recoberto de um corpo de esplendor, de luz, porque ele era santo, ele era puro, ele não estava contaminado. Então, a primeira consequência foi ter visto a própria nudez. Só que essa nudez, quando fala na palavra que Deus vestiu Adão e Eva com peles, não é pele de animal. Deus não foi lá, não matou nenhum animal e não vestiu os dois. Deus recobriu os dois de pele humana. Então, antes, com o corpo glorificado, eles não tinham pele humana. A pele humana passou a fazer parte do corpo terreno deles depois da queda, depois que eles perderam o corpo glorificado. Então, era um outro tipo de corpo. E outra coisa, a partir do momento em que eles cometeram o pecado, eles caíram, o que significa isso? O próprio lugar, o próprio Éden, o próprio jardim, que era um lugar especial, santificado, preparado para eles, o próprio lugar já não aceitava mais Adão e Eva. Então, é como se o padrão vibratório, o padrão atômico vibratório de Adão e Eva caísse, ficasse mais denso a ponto de eles terem que sair de lá, saírem desse jardim, desse local. Então, esses são alguns pontos para a gente começar a falar de Noé. Por quê? A partir de Noé, logo depois do dilúvio, Deus começa um plano de caminho inverso, em que o homem tem que fazer um caminho de volta para o Éden. E esse caminho, o ponto central desse caminho, vai acontecer em Cristo. Então, da mesma forma que Noé, ao construir uma arca para salvar a sua família e parte da criação, simbolizando aí um novo mundo que iria surgir, Cristo também, ele é como uma arca. É nele que nós vamos nos livrar da ira divina. E é interessante que, depois do dilúvio, é que houve uma permissão de se comer carne. Antes, então, não se comia carne, não era permitido comer carne. E o dilúvio começou apenas sete dias depois em que Noé e sua família estavam já na arca. Noé, ele era um sadek vatamin, ele era um homem justo e perfeito. Por isso que Deus viu nele a oportunidade de começar de novo, começar aí uma nova humanidade. Lembrando também que, falando de pecado, vamos lembrar que Satã era um anjo caído. Satã nunca foi inimigo de Deus. Satã é um servo. Satã, ou Satanás, enfim, ele é inimigo do homem. E o trabalho dele é tentar. É trabalhar em cima do livre-arbítrio que foi concedido ao homem. O próprio Satã tem um livre-arbítrio, mas é um livre-arbítrio mais limitado. Então, esses são alguns pontos que eu acho bem interessante dentro da história, do início, do Gênesis, da criação, e que é pouco falado. O filme também é sobre um filme chamado Noé, contando uma versão da história de Noé. Foi dirigido por Darren Aronofsky, alguma coisa assim, eu não sei a pronúncia correta. É um filme de 2014, estrelado pelo Russell Crowe, pela Emma Watson também. E então, esse filme, para muitos cristãos, não passa de uma heresia. Porque foi colocado aí alguns pontos até gnósticos no filme. Mas, particularmente, eu gosto de muitos pontos desse filme. Um deles é o quê? É a reação de Noé em saber que ele é responsável em salvar a sua família, parte da criação, mas em condenar todo o resto da humanidade. E ele não se sentia merecedor, ele não se sentia melhor, maior do que os outros homens, mais perfeito ou mais justo. Então, imagina só, ele dentro da arca, no início aí do dilúvio, aquelas pessoas em volta da arca pedindo para que ele abrisse a arca, para que ele salvasse os seus filhos. Imagine mulheres com crianças no colo, tentando entregar o filho para Noé salvar, para Noé ter piedade e salvar. Então, Noé teve um conflito aí muito grande com relação a todo esse processo. Eu acredito que o filme demonstrou, pegou essa parte e foi muito feliz em mostrar isso aí. O sofrimento, o conflito de Noé sendo responsável em salvar uma parte da criação, mas condenar todo o resto da humanidade. Lembrando que a arca foi fechada por um anjo. Então, Noé não tinha acesso a abrir a arca ou a fechar a arca. Segundo a palavra, a arca foi fechada por anjos. Outra coisa que é interessante também é que depois do dilúvio, Noé com a sua família, depois que as águas baixaram, lembrando também que as águas vinham de cima e de baixo. Eu ainda quero fazer um vídeo explicando melhor tudo isso aí, explicando a questão aí dos dinossauros, que gerem uma polêmica. Alguns outros pontos que eu quero falar também a respeito, mas aí será um vídeo mais longo e mais detalhado. Só para concluir aqui, depois do dilúvio aconteceu uma coisa muito... Não digo estranha, mas aconteceu um fato em que ficou muito marcado. Conta-se que Noé plantou uma vinha e depois fez lá o seu vinho e se embebedou. E que um dos seus filhos, o Cã, ou Cão, segundo as traduções, ele viu a nudez de Noé, viu a nudez do seu pai. Esse ver a nudez significa ter relação com uma pessoa. Quando nas escrituras aparece que fulano viu a nudez de Cicrano, significa que ele teve relações com aquela pessoa. Então, foi justamente isso que aconteceu. Cão, ele estuprou o próprio pai. Ele estuprou Noé. Noé foi vítima de estupro do próprio filho. E é por isso que Noé amaldiçoa as gerações desse seu filho. Então, é um ponto bem forte até. Eu nunca vi nenhum sacerdote, nenhum padre, pastor, nada falando sobre isso. Eu vi apenas rabinos e alguns estudos em traduções do hebraico explicando esse conceito de ver a nudez como relação sexual. Então, foi de fato isso que aconteceu. Então, pessoal, é só vir aqui para trazer alguns pontos, algumas curiosidades. E como eu falei no início do vídeo, eu ainda quero fazer um vídeo mais longo falando sobre a criação, sobre essa questão dos dinossauros, como era o mundo antes do dilúvio, como se tornou o mundo depois do dilúvio. As pessoas confundem, por exemplo, quando Deus diz, haja luz e houve luz. Mas se confunde com esse haja luz, é como se fosse a criação do sol, mas o sol foi criado logo depois. Esse haja luz, ele tem uma outra explicação, ele tem um outro entendimento. E a gente vai ver tudo isso num próximo vídeo, em que eu vou explicar esses pontos mais delicados. Pessoal, obrigado mais uma vez por acompanhar esse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.